Da hora MG, me chamam pro beat aí, tá ligado, viu? Fala que não era pra mim Já falei, não é pro dinheiro não, essa porra feia de coração Foda-se no rap, não quero flash, só a geladeira cheia Minha humildade, meu carro-chefe, contra o mal que me almeja Tô no meu córrego dos falsos e quer me ver no problema Deus abençoa o verdadeiro que me transmite pureza Se tá na maldade, eu já ganho no olhar Não sabe um trecho do tanto que eu sofri Tudo que eu quero, eu vou lá conquistar Parasitana, tem inveja de mim Eu invento a minha infância, num olhezinho de elantra Mano, eu sei não, tem talento, um dia cedo sem cana Isso foi mó sofrimento, minha família na lama Fui em busca do progresso, não me vendo por dinheiro Mesmo se eu passar fome, a postura sempre responde Dignidade primeiro, não quero flash Só a geladeira cheia, minha humildade, meu carro-chefe, contra o mal que me almeja Tô no meu córrego dos falsos e quer me ver no problema Deus abençoa o verdadeiro que me transmite pureza Muito grato por ser abençoado De mini, mini, milimetricamente, estudando tabuleiro Militante contra mimimi, mais um preto do gueto Fumando chamba de buenas, buenas noites, pensadelo do seu sistema Pros bico, nós é problema e é profissional, rouba a cena Tipo flame, eu dei numa voz para ele, eu não maname Eu falo inglês e falo fluente, MG tá tipo hitman Meu time faz o jogo virar como se o Pelé jogasse pra nós Toca pra mim, tô feroz Na caixa, mais um gol pra nós A fonte não cercou, filho DJ MG no beat E a 4 Loura explica o falar do meu nome, querendo gravar comigo uma prega Várias contas não me davam nada, eu fumo atrás, fila na merca Ela sabe que nós tá virando o jogo, então Faz de tudo pra sentar, pra fazer balão De cima passa os corvos, debaixo eu meto bala Interesseira, nunca vai colar com o bom de nós Não me queria no topo, mas eu tô subindo, não adianta de nada Já girei o tambor, puxei o gatilho, não vende minha alma Taca fogo nesse beat, MG deu o kick do Columbia Ice Nós é 777, tropa da fonte, nunca seca mais Parasta, não quer correr, mas cadê o que nós tem? Presencia diversas situações, aprende a xingui quem é quem É que gente mais falar que desacreditaram bem melhor Canta que papai do céu me deixou rir, e cês tão achando que é dinheiro E nem tô falando, de nota de cem, fé em Deus e nas crianças Pus que tá na luta, fé que alcança, que é bem pesada, bom santo Pus que praticar o mal, vai chegar a cobrança Exime, eu tenho que ser, passa a visão na hora de escrever Vou de la coxa, mostrando o percurso correto Que é pros menorzinho não se perder Dialogando a verdade, pureza nas minhas palavras Nota não compra talento, diamante tem vários na quebrada Levanta a noite tem uma leva, da terra que eu vim só tem joia Caraca, pra quem quis me ver no chão, vai ter que aplaudir de pé a minha vitória Vou dar seu hype, não quero flash, só a geladeira cheia Minha humildade, meu carro chefe, contra o mal que me almeja Tô no meu corre, corro dos falsos, querem me ver no problema Deus abençoe os verdadeiros, que me transmitem pureza Vou dar seu hype, não quero flash, só a geladeira cheia Minha humildade, meu carro chefe, contra o mal que me almeja Tô no meu corre, corro dos falsos, querem me ver no problema Deus abençoe os verdadeiros, que me transmitem pureza Vou dar seu hype Vou dar seu hype, não quero flash, só a geladeira cheia Minha humildade, meu carro chefe, contra o mal que me almeja Tô no meu corre, corro dos falsos, querem me ver no problema Deus abençoe os verdadeiros, que me transmitem pureza Deus abençoe os verdadeiros, que me transmitem pureza